Vamos falar agora em um minuto aquilo que foi destaque pelo Brasil e o Mundo no JR23. O assassinato da vereadora Marielle Frank do motorista Anderson Gomes completou hoje cinco anos e seque sem resposta sobre o mandante do crime. As investigações levaram à prisão de dois executores, o policial militar reformado Rony Lessa por ter atirado na vereadora e do motorista ex-policial militar Elson de Queiroz. Os motivos e os vidres do atentado permanecem desconhecidos. O Fundo Monetário Internacional anunciou que sua equipe técnica chegou a um acordo com o governo argentino sobre a quarta revisão do pacote de ajuda ao país que envolve o pagamento de 5,3 bilhões de dólares. O FMI aprovou em 25 de março do ano passado um programa de ajuda para a Argentina no valor total de 44 bilhões de dólares em 30 meses. A China vai retomar a emissão de vários tipos de visto para estrangeiros a partir de amanhã, anunciou hoje o Ministério das Relações Exteriores, suspendendo assim as restrições em vigor desde o começo da pandemia de Covid-19. Assim, o país dá mais um passo na reabertura ao mundo poucos meses depois de começar a desmantelar a estratégia restritiva de Covid-0, imposta durante quase três anos devido à pandemia.